Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tia Frey, tia Letícia trouxe hoje uma brincadeira super legal e nós vamos usar sabe o que? Papel higiênico, vamos pedir ajuda para a mamãe para ela pegar o papel para vocês e nós vamos começar a brincar. Turminha, a tia Frey já está aqui com o seu pé higiênico, agora nós vamos brincar de empilhar. Vou colocar um em cima do outro, olha só, agora vamos tirar. Isso! Vamos contar quantos papéis higiênicos estão usando? Aqui na escola a tia Frey está usando 1, 2, 3, 4, 5. Que legal! E olha só, ele vira até uma luneta, para você poder ver tudo ao seu redor. Dá para brincar de várias maneiras. Tire uma foto dessa atividade e não esqueça de mandar para a gente. Um beijo, tchau!